Vamos começar, vai! Esta é a Saveiro de Cristo DJ Rodrigo Campos é o top, é o moral Bate com a bunda, bate com a bunda Bate, bate, bate com a bunda Bate com a bunda, bate com a bunda Bate, bate, bate com a bunda Essas são as tequileiras, dando uma surra de bunda Devagar, devagarinho tu vai em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho tu vai em cima Em cima Em cima Vamos dar aceleradinha Que isso, ouvi, que isso? 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 Ai meu Deus do céu Puta, puta que pariu Ela não tem um cofrinho, ela tem o banco do Brasil Pega agora e roça 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 Salveiro de Cristo da Gimbés Mais uma parceria do novo portal do som automotivo do Brasil Five DJ's Five DJ's Agora, agora É, Five DJ's Agora contigo tá Cheguei em Curitiba Tem um papo maravilhoso Sabe o que que eu descobri? Sabe o que que eu descobri? Cheguei em Curitiba Tem um papo maravilhoso Sabe o que que eu descobri? Sabe o que que eu descobri? Faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Ming Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Sentando tu quica Descendo tu quica Rebola, tu quica No chão você quica, subindo tu quica, descendo tu quica O tempo tá ainda que curte a vida, sentando tu quica Descendo tu quica, rebola tu quica No chão você quica, subindo tu quica, descendo tu quica Quica, 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 quica Ei garçom, chega aí meu chegado Cadê só as loirinhas, cadê só as loirinhas Levanta a mão, aê, levanta a mão, aê Se tem alguma loirinha, se tem alguma loirinha Levanta a mão pra cima que a galera quer te ver Cadê só as loirinhas, cadê só as loirinhas Levanta a mão, aê, levanta a mão, aê Se tem alguma loirinha, se tem alguma loirinha Levanta a mão pra cima que a galera quer te ver Cadê a macharada, cadê a macharada Levanta a mão, aê, levanta a mão, aê Cadê a macharada, cadê a macharada Sabiro de Cristo da Gingas, volume 14 O som de Goiânia está de volta Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Dá um grito pra mim, quem vai trair sua namorada? Aí Rodrigo Campos, é brincadeira, hein? Pego a novinha, te dou beijo na boca Oi, se o clima tá quente, eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro, não se desespera Taca a cachaça, que ela libera Rebolo gostoso, empino bumbum Olhando, 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 olhando pra tu É, xixi, xixi, bebe, só toma né Ela dá um perdão, 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 perdão Perdido no marido dela Quando quer sair comigo Ela diz que o marido é ausente comigo Cairente, ele fala da carente Por isso que ela me procura Na casa desde hoje ele tá sabendo disso Sempre foi assim, ó Soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele DJ Rodrigo Campos Foi uma pentada, mulher não se apaixona Tu vai ser só mais uma, eu levo pra minha cama Foi só uma pentada, mulher não se apaixona Você vai ser mais uma, eu levo pra minha cama Pra tu ter noção, amanhã já até marquei com outro Com jeitinha, amor Com mano arriba, sonso de azora Tá a media vuelta, dança curulô Não te canse agora, que tu só me peça Moverá a cabeça, dança curulô